Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos irmãos aqui encarnados, boa tarde Zima, boa tarde Roseane, boa tarde a todos aqui que nesse momento se encontram aqui na Casa Pelinto Martins e assim nós vamos dar início à nossa doutrinária de hoje, vamos ter como palestrante a nossa irmã Idelzuíta, ela vai nos falar um tema necessário do nosso dia a dia, de nossa vida. Que é a transformação, a nossa mudança interior, a nossa reforma íntima. Assim eu vou fazer uma leitura para nos harmonizar. Do livro Vigiai e Orai, ele nos coloca, rasga a tua lista. Preocupa-te cotidianamente com o bem do teu semelhante. Esquece-te das tuas dores e das tuas mágoas. Rasga a tua lista de queixa e inumera os benefícios que tens recebido. Quem se lamenta em excesso, seja qual for a natureza da angústia, que exterioriza em palavras, não tem razão. E não desperdice energias, reprezando assuntos que precisam ser esquecidos. A prova que não te supera é a dor, repercutindo indefinidamente na tua alma. Não te deixe alcançar pelas ingratidões, daqueles aos quais estendeste as tuas mãos. Quanto te ignoram as necessidades, não sabe o que as aguardam, nas lutas que não poupam a ninguém. E assim, compadece-te das maledicências e dos injustos, eles não sabem que tudo o que disseram ou fizerem contra ti, é sentença que lavram contra a si mesmo. E assim, neste livro, Vigiai e orai, do irmão José, ele nos traz a uma necessidade que temos de rasgar a lista das nossas queixas, rasgar a lista das nossas dores. e nesse momento elevamos assim um pensamento a Deus. Agradecemos a presença de todos que estão nesta sala virtual por compartilhar esse momento tão importante da nossa casa espírita que é o nosso atendimento fraterno. Rogamos assim, Senhor Jesus, que envolva a nossa irmã Idelzuíta com os bons fluidos, as boas energias necessárias para que a sua fala possa sim chegar em primeiro lugar a ela mesma. é o que eu digo quando a gente fala a gente fala para nós porque a primeira dor está na nossa própria lista. Assim, Jesus, espiritualidade amiga, mentor espiritual desse trabalho, permita que possamos dar por iniciado o nosso trabalho da tarde de hoje. Graças a Deus. A palavra está com você, Idelzuíta. Você tem 45 minutos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Ah, bom. Eu acho que... Espera aí. Sai. Deixa eu aumentar aqui o símbolo. Boa tarde a todos. e a todas, né? É com grande alegria e muito esforço, viu? Estar aqui hoje, porque acredito eu que não foi por acaso mais uma vez, né? Quando eu geralmente, quando eu vou escolher, não é uma escolha minha, mais uma escolha intuitiva, que eu peço a intuição da espiritualidade, o que é que eu, em primeiro lugar, sou eu que preciso mais, né? Porque quando você vai falar de um tema, aquele tema, em primeiro lugar, é para você. Então, com certeza, é para que eu possa relembrar as necessidades de como conseguir a famosa reforma íntima. Olha, hoje foi um dia difícil, um dia, com certeza, eu acredito de mais uma prova para mim, de perseverança, mas nós não podemos esquecer de agradecer a espiritualidade e de lembrar que nós estamos sempre com ela e eles muito mais com a gente. Então, para que nos ajude a vencer estas dificuldades para poder trabalhar na Seara de Jesus. Temos que estamos aqui ainda numa condição ainda difícil de provas, de expiações e que precisamos nos esforçar na nossa melhoria, na melhoria evolutiva e, para isso, precisamos relembrar que, com certeza, todos que estão aqui já sabem, já ouviram, começar de mim, o que nós devemos para que a gente possa nos reformarmos, nos transformarmos, nos melhorarmos. E a reforma íntima para quê? E o que é? O que é? É uma transformação de nós, o homem velho carregado de tendências e erros circulares do homem novo. Então, nós, ao adentrarmos pela via da reencarnação, nós trazemos uma bagagem ainda de muitas imperfeições, de algo a melhorar, de algo a reparar e, consequentemente, para esse ajuste, precisamos aprender a amar. E este amar é muito complexo, porque ele precisa, nós precisamos de cultivar as virtudes e essas virtudes para que a gente conquiste, é preciso que a gente se esforce, é preciso que tenha vontade, se permita a esta melhoria. É lutar contra as nossas atitudes erradas por corretas, as famosas sombras, ou a gente gosta de uma sombra de uma árvore, né? Mas as nossas sombras, nós precisamos gostar, porque a gente precisa vencer, precisa dizer, eu vou conseguir. É difícil, não é fácil, porque trocar os erros por acertos, fazer o melhor de formas capazes, sempre pensando no bem maior. E aqui, nós somos testados a todos os dias, quase todas as horas. E eu passei por mais um teste hoje na perseverança para refletir que ainda eu realmente precisava desta mudança, porque a gente se esforça e quando vem o problema a gente se olha e diz meu Deus, não acredito, continua ainda neste patamar mas a gente cai, mas levanta, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, porque nós temos os nossos anjos guardiães, mentores espirituais que nos assistem e nos ajuda a vencer as dificuldades em prol do bem, em prol do melhor. E aí, como, o que fazer nesta reforma? Nós devemos todos os dias, no final dos dias, a gente dizer, fui melhor em que hoje? O que consegui vencer das minhas imperfeições? Será se consegui alguma coisa hoje? Então, e aí a gente busca o autoconhecimento, essa viagem interior, que é a chave da nossa melhoria. Nós temos que buscá-lo para que a gente possa conseguir vencer, porque do jeito que nós temos os nossos anjos, os nossos mentores, a nos ajudar, mas nós temos também uma plateia de irmãozinhos que pode ter sido os nossos, que nós vivemos juntos, que não querem que nós possamos progredir, não querem a nossa melhoria. mas você é dono do seu destino, não podemos esquecer, nós precisamos estar vigilantes para que a gente possa realmente vencer as dificuldades. E aí é o autoconhecimento, é a busca de você mesmo, de você domar suas más tendências. e aí você vai conhece a ti mesmo, é te conhecendo, é que você vai dizer, ah, é aqui onde eu ainda preciso corrigir. e a base para a reforma é ela, é essa busca interior, é esse autoconhecimento e quanto mais nos conhecermos, maiores as chances de efetuarmos mudanças. Quando os problemas vêm e que às vezes ainda caímos, nós enxergamos com a nossa vontade de vencer todas as dificuldades na busca dessa transformação que é a famosa reforma íntima, nós vamos, nos enxergamos, nós vamos vendo aonde é que nós precisamos maior enfoque para nos trabalharmos. E aí, em o livro dos espíritos, no capítulo conhecimento de si mesmo, na pergunta 919, Allan Kardec questiona os espíritos, perguntando qual mais o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, porque é exatamente ele, o mal, que está por trás do nosso egoísmo e do nosso orgulho, e que arrasta todas as nossas imperfeições e que precisamos vencer. E estamos aqui para isso, nessa escola bendita, numa escola de amor, numa escola de aprendizagem, que é o nosso planeta que ainda nos encontramos, ainda imperfeitos. Mas um sábio vôo disse, conhece-te a ti mesmo, que você se conhecendo, você vai aprendendo a se acalmar, a buscar a tua melhoria, a tua transformação, a desapegar. Olha que o apego e ainda é muito forte, ainda no nosso meio, ainda conosco, que nós precisamos e eu sei que ainda tenho que vencer um pouquinho de cada imperfeição. Então, por isso é que foi sugerido, com certeza, eu relembrar, porque tudo isso eu já sabia, mas precisamos relembrar. A gente, às vezes, se esquece nessa tribulação do dia a dia. A gente pensa que já está melhor, e de repente as coisas acontecem e aí é onde nós vamos ver que ainda não melhoramos quanto nós pensávamos. E aí, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ou, desculpe, 17, sede perfeitos, olha como nós precisamos reler todos os capítulos, porque o Evangelho de Jesus é a nossa cartilha, é abençoada, porque a cada vez que nós lemos, sempre eu estou dizendo para mim o que me acontece, sempre há uma palavrinha a mais que nos chama atenção, e olha que nós já temos, eu já tenho 25 anos de Evangelho, mas este homem velho que nós carregamos, que nós precisamos nos despojar dele, precisamos tirar e colocar o homem novo, o ser novo, a Ideuzuita nova, a Rosiane nova, a Alete, Falta, e todos nós, todos nós que estamos aqui online, encarnados e desencarnados, esta fala nós também é para os desencarnados, porque nós evoluímos, nós precisamos também, quando nós estamos lá para voltar um pouco melhor, então, neste capítulo, mais principalmente para essa referência aqui do Evangelho segundo Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, principalmente para nós encarnados, reconhece o verdadeiro Espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más inclinações. Não é um caminho fácil, mas é um caminho seguro que precisamos trilhar, precisamos vencer, estar felizes, porque, principalmente, não é a doutrina espírita só que faz com que nós possamos evoluir. não, é o ser um homem de bem, por isso é que nós temos que ter o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Por quê? E como fazer esta reforma? E um dos meios mais efetivos, a busca do conhecimento, como eu falei, então, nós que dizemos espíritas ou que adentramos a casa espírita, temos a oportunidade de ingressar num grupo de estudos regulares e sistematizados da doutrina espírita, cujo objetivo central é exatamente nosso aperfeiçoamento moral. Por que precisamos estudar? Porque precisamos, este conhecimento é uma alavanca que nos ajuda quando nós estamos errando, nós estamos caindo e nós temos o conhecimento e a nossa consciência nos cobra. Ela dá trim, 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 cobrando a nós. Olha, olha aí, você ainda precisa melhorar, você precisa de mais estudo, de se conhecer, lembra do conhece a ti mesmo, desta busca interior. E esse conhecimento com a ajuda da orientação dos dirigentes, apoiado pelo grupo e pela cobertura do plano espiritual. não podemos esquecer que esta ajuda espiritual é imprescindível nas nossas vidas. Muito imprescindível, porque nos momentos alegres nós temos que agradecer e nos tristes também, gente, nos tristes também, pelas oportunidades de aprendizado, mas quando nós nos sentimos nos momentos difíceis, a gente busca ajuda e eles estão lá. Essa ajuda espiritual é muito importante. Então, com ela, nós vamos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento e transformos as nossas barreiras. E esse estudo vai nos ajudar. E por onde é que nós devemos começar? Nós devemos começar por nós, com a nossa autocrítica. Essa autocrítica é que vai nos ajudar de fazer também a busca interior, é de ver e aonde é que eu preciso melhorar, onde é que eu melhorei, o que é que eu preciso fazer. E aí tem inúmeras perguntas para que a gente possa fazer esta análise. Essa autocrítica é o teu autoconhecimento também. E aí nós vamos compreender. Quando nós estamos aqui e estudamos e sabemos que nós estamos nessa escola bendita, que é o planeta Terra, ainda imperfeito, mas que estamos na beirada da melhoria, mas precisamos vencer nós mesmos, vencer o orgulho, o egoísmo, olha que ainda estamos com muitas dificuldades, olha o que nós estamos passando nessa transição planetária que está se afunilando e veio a pandemia e vem nem acabou a pandemia direito e vem a dengue e vem inúmeras doenças, inúmeras dificuldades e achou pouco o egoísmo humano, achou pouco a querer uma guerra, uma guerra para para que? Para exacerbar o seu orgulho e seu egoísmo, porque ele ainda não compreendeu, ainda os que estão ainda nesse patamar, ainda não compreendeu, todos nós ainda precisamos de compreender, mas tem alguns que ainda compreendem, menos ainda, não sabe, ainda não tem esta compreensão que nós somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, olha que é muito triste, eu não aguento nem assistir o jornal nacional, vendo os nossos irmãos sendo trucidados, não é? Uma calamidade, mas hoje que nós estamos um pouquinho melhor, nós temos que ter compaixão para com aqueles que ainda ainda não se permitiram a enxergar que somos irmãos, temos que termos fraternidade, a caridade, a fraternidade, porque a caridade moral para com eles, para que isso reveste para todos nós, que é orarmos incansavelmente para com o planeta, para conosco, estamos sofrendo todas as consequências, não só aqueles irmãos que estão guerreando, mas nós também estamos sofrendo, e nós sabemos que a guerra maior que nós temos que fazer, e a única, é com as nossas imperfeições, essa sim, é a guerra que nós temos que fazer, é a guerra de buscar, de domar, e retirar aquele homem velho, e transformar em um homem novo, para que nós possamos sair da escala de espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito, e propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, melodicência, falta todas, o comodismo, todos os filhos do orgulho e do egoísmo, estão caracterizados nessa escala de espíritos imperfeitos que ainda nos encontramos, nós aqui estamos todos imperfeitos, mas não esqueçamos que cada um é dono do seu destino e cada um tem o seu padrão evolutivo, porque a tua evolução depende de ti, nem eu posso, o que eu posso é contribuir como com o meu filho, que é o amor de mãe, é aquele amor que transborda, que você quer o melhor para o seu filho, quer se pudesse, carregava ele dentro assim, na sacolinha de lado, o tempo todo, né? Mas não esqueçamos que nós estamos mães, estamos pais, para ajudar aquele espírito pelo resgate do amor a evoluir, porque nós temos algo a reparar com eles, os filhos nada mais é um espírito que nós precisamos apaziguar, estreitar esses laços e aprender a amar e a fazer com que ele evolua. Então, nós estamos aqui e lutar para que a gente possa, na escala evolutiva, com certeza um dia seremos espíritos, o que? bons espíritos, que é o que? O que significa bons espíritos? Significa que há predominância do espírito sobre a matéria. Já o mal já não predomina, e sim o desejo do bem. É aquele que quer tudo de melhor para o outro, que não tenha mais aquela ganância de querer tudo, dos bens materiais, de tudo, que ainda temos que querer muito, muito, muito. Não, ele quer o bem, ele não precisa mais de ter esta, exacerbado esse egoísmo. Até chegar, um dia chegaremos em que chegaremos um dia a ser espíritos puros, como o mestre Jesus, que é o nosso mestre de todas as horas, é o governador do planeta, é tudo, ele continua evoluindo. Então, nós também vamos conseguir um dia, não sabemos ainda quantos séculos, mas um dia chegaremos lá, não é? Então, por isso, nós precisamos tanto desta reforma íntima, se nós não lutarmos conosco mesmo, que é o mais difícil, é essa luta conosco, não chegaremos a espíritos puros, o que significa espírito puro? É aquele que não tem influência da matéria. Ai, que maravilha, né? Quando chegarmos lá, apresentando absoluta superioridade moral e intelectual, atingir o grau máximo de perfeição, não preciso mais reencarnar, quando chegar a este patamar, e todos nós vamos chegar, embora a caminhada e o tanto de tempo só depende de cada um de nós, como eu disse, nós é que somos donos desse destino, e esse caminho só depende de nós. Então, para isso, Santo Agostinho nos ajuda e complementa com a experiência dele e responde na questão 919, oferecendo o resultado de sua própria experiência, para que nós possamos lembrar. É por isso que a gente precisa novamente de relembrar nessas palestras, relembrar esse conhecimento, porque, às vezes, a gente parece que dá uma esquecida. Então, ele diz, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. E aí, ele diz, ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesma se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. E aí, nós, que estamos aqui ainda imperfeitos, precisamos não nos envergonhar de fazer essa pergunta a nós mesmos, sabendo que, com certeza, ainda tem algo, alguém a queixar de nós, a gente queixar do outro. Mas é preciso já ir treinando esse exercício. Por isso, este ensinamento é muito importante. E ele diz, foi assim que eu cheguei a me conhecer. e ver o que em mim necessitava de reformar. E aí, às vezes, se nós fizermos, ainda vamos nos envergonhar um pouco de pensar, meu Deus, eu acho que ainda tenho tanta coisa a corrigir, mas não precisa se envergonhar, precisa dizer, Jesus, nos ajuda a vencer a mim mesmo, me ajuda aos bons espíritos, ao espírito protetor que cada um temos para poder vencer, porque o esforço é nosso. e o pastor conduz seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Isso quem diz foi Emmanuel. E quem é o pastor desse rebanho, deste planeta? Eu acho que todos sabem, né? Quem é o pastor que nos conduz a todas nós que somos as ovelhas desse pasto, desse rebanho imenso, e ele não esquece de nenhuma ovelha. Então, por isso, precisamos desta reforma íntima e de autoestima, de não esmorecer e de dar famosa perseverança. porque precisa, nunca esqueça que é mais importante que a severidade da disciplina com nossas imperfeições é a alegria que devemos cultivar conosco. A alegria nas nossas vidas é muito importante. Então, eu costumo fazer, eu ainda me sinto muito imperfeita, mas quando o negócio acolha e principalmente quase todos os dias eu gosto de cantar, de cantar para que eu possa buscar essa alegria, para que eu não dê brecha a invigilância, por conta das nossas imperfeições, os irmãozinhos que ainda não querem que a gente evolua, que não querem o nosso bem, estão ali ao nosso lado, por conta ainda da nossa imperfeição, mas se aí nós precisamos buscar essa alegria, cante, cante o que diz, quem canta seus males é espantas, espanta mesmo, porque aí, porque a alegria é a fonte de motivação e bem-estar para todos os dias. Você pode colocar uma música de harmonização, nem que você nem esteja jovem, deixa tocar, não esqueça que a nossa irmã Eloni sempre falava nas palestras dela aqui para nós aqui no Pelin, e fala também quando em outras situações, para a gente deixar, porque ali vai ajudando a harmonizar, porque também nos nossos lares, está lá aqueles irmãozinhos que querem que a gente caia e nós queremos estar de pé, então, e nós precisamos celebrar nossas conquistas internas todos os dias. E aí, como é fazendo essa revista todo dia, e ele diz também que quando entramos uma forma também para que a gente faça isso, quando entramos no Espiritismo, por exemplo, aqui da doutrina, adquirimos o conhecimento que nos desperta, né? O conhecimento nos ajuda a despertar as nossas consciências. e também, às vezes, também, eu considero o que nós passamos, às vezes, os sofrimentos. Eu acredito que a pandemia trouxe muito despertar de consciência, porque nós buscamos muito conhecimento, e esse conhecimento nos ajuda muito a despertar. E quando o Espiritismo entra em nós, assumimos o compromisso de modificar a nossa forma de viver, deixando de responsabilizar os outros. eu errei, porque foi fulano que me ajudou a errar, foi fulano que contribuiu. Nós sabemos que são nada mais do que os instrumentos de melhoria, né? Eu devo ser o instrumento do Walter, o Walter é de mim, e assim, os filhos, todos nós somos instrumentos uns dos outros nessa conquista de melhoria, de reforma, de transformação. E quando o Espiritismo sai de nós, nós descobrimos finalmente que somos, quem somos, através de que? Do autoconhecimento. E o que é isso? Conscientização de que podemos e somos capazes de efetuar mudanças. E o que significa esta mudança? Nada mais é do que a transformação do homem velho no homem novo. e aí nós não vamos esquecer de Santo Agostinho, de relembrar do que ele fazia e para que a gente faça nesta... e todos os dias, embora no começo, a gente pode até achar que não melhorou nada, mas com certeza com o esforço contínuo, você vai conseguir enxergar esta melhoria, embora pequena, mas que você já vai conseguindo vencer a você mesma, vencer as dificuldades, cultivar o amor, cultivar a prática do bem, ser fraterno. Você vai compreender realmente que somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, e no momento que nós compreendermos esta passagem de ser irmão, nós vamos ser fraternos verdadeiramente. Muito obrigado. Faça a palavra para o Walter. Obrigada. Bom, então vamos aí fazer uma uma avaliação desta transformação. Vou fazer aqui rapidinho, ainda tem tempo. Quando a Idelzuita fala de reforma, me vem logo na cabeça algo muito conhecido nosso, construção. e aí vem sempre umas queixas que ela disse que ela é meu instrumento, vem sempre umas queixas quando ela diz, esse meu marido só vive comprando casa velha. e aí a gente pode imaginar casa velha. Não adianta você querer fazer uma reforma numa casa velha que você não vai fazer daquela casa velha uma casa nova, uma casa moderna. na construção reforma isso quer dizer é uma mudança mas uma casa velha ela foi construída em uma época em uma cultura em um grupo de pessoas que tinham aqueles ideais. E quando você compra uma casa velha e quer fazer uma reforma você termina trocando porta às vezes você troca o piso mas quando você menos espera o banheiro quebra aí você conserta o banheiro e quando menos espera a pia da cozinha quebra e aí não adianta você fazer reforma em casa velha como diz a parábola de Jesus não adianta você botar pano novo remendo novo em roupas velhas porque cada vez que você coloca o remendo numa roupa velha aquele pano novo ele vai encolher quando molhado e vai romper o pano velho consequentemente vai aumentar o tamanho do problema então esta parábola de Jesus ela encaixa perfeitamente nesta reforma não adianta colocar panos velhos pano novo em roupas velhas então voltando aqui ao conteúdo da parábola da fala da ideosoita reformar essa mudança é do homem velho mesmo para um homem novo é fácil não não é fácil mas não é fácil eu que carrego esse homem velho de bigode branco eu não consigo me transformar nesse homem novo porque ainda tem muitas coisas velhas em mim que estão enraizadas e essa mudança ela tem que ser bem trabalhada porque eu tenho que entender não adianta eu pintar o bigode não adianta eu pintar o cabelo eu vou continuar sendo aquele homem velho rambugento se eu não conseguir internalizar essa mudança em mim mas vamos aqui nosso tempo chegando vamos agradecer a ideal zoita nesse momento em que sua fala trouxe uma grande importância para nós porque a doutrina espírita ela é sim essa alavanca que nos proporciona esta mudança a doutrina espírita nos ajuda a compreender que o momento é agora a encarnação é essa as pessoas que estão comigo são essas não adianta eu mudar de cidade porque eu continuo sendo a mesma pessoa e eu tenho que mudar é com aqueles que estão em minha volta com aqueles que estão ao meu lado porque eu não posso esquecer de me reconciliar enquanto eu estou a caminho e o caminho é agora agradecidos mais uma vez chamamos a nossa irmã Antônia para que ela venha nos ajudar na sua fala trazendo aqui uma mensagem ou então um cântico que ela canta muito bem a palavra está com você Antônia vamos agradecer olá boa tarde a todos neste exato momento possamos assim agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso ao Divino Mestre Jesus que nossa luz se una com todos os bons amigos espirituais que se encontram ao nosso lado e que eles amparem todos os irmãos em dores e aflições em todo e qualquer lugar do planeta que Deus misericordioso derrame sobre a humanidade o seu amor infinito que ilumine assim cada lado da terra cada ser que habita este planeta encarnado e desencarnado ampara Senhor Jesus Cristo a cada ser que neste momento clama por ti de acordo com o seu merecimento ampara assim a nossa casa espírita cada trabalhador aonde quer que esteja ilumina Senhor Jesus os nossos pensamentos as nossas preces para que elas sintam o Jesus Cristo nos fortaleça cada vez mais ilumina o Mestre Jesus cada trabalho ilumina Mestre Jesus as nossas crianças e os nossos anciões ilumina Senhor Jesus aquele que parte nesta bendita hora com a sua bagagem e com a sua história ilumina aquele que chega com a sua oportunidade de refazer a sua história nesta guãnta-luz neste ambiente descendo sobre nós vibrando vibrando em nossas vidas quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus o mundo o mundo quanto a luz pois em oração a voz do Mestre Pai aos nossos corações abraçam quanta luz descendo sobre nós quanta luz quanta luz a voz seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre seja louco e assim seja graças a bom e assim a gente finaliza mais um atendimento fraterno agradecendo a todos que compartilharam desse trabalho e convidamos para o próximo sábado o nosso irmão João Correia que vai nos trazer a sua fala e o nosso aniversário na última palestra na quinta-feira será com Adriana Paula e agradecemos a presença de todos um abraço pessoal muita alegria boa tarde a todos boa tarde boa tarde valeu a todos